Meu Deus, mais um artigo, quanto mais eu rezo, mais gente, mais gente chega. Boa noite, meu tio, da Garcia, caúcha, faz saudade gaúcha aí, tia, me visitando. Só veio o teu sobrinho aqui visitar, sobrinho Cleiton. É, mas parecido comigo mesmo, sobrinho mesmo, olha só. Até o meu, parecido com o meu. Vemos, vai ser aí. Até o meu chapéu também, chapéu. Nessa quarentena, nós viemos visitar o tio igual. Opa, que bom, manda um abraço então. Um abraço para todos os parentes. E para todos, um abraço. A tua mãe, com certeza, está escutando. Com certeza. É, abraço também, mãe. A bola Cresci. Ô, Cresci, um abraço para ti. E para mais gente lá, o Cid deve estar assistindo, o Cid, Adriana, Adriana, quem mais lá, companheiro, com mais de ouvido. Também. Um abraço a todos. E o pessoal lá do Guambete, também. O Guambete, está mandando um alô lá, pessoal. É meu. Um abraço a todos. Também companheiro de trabalho, eles estão assistindo a live aí. Pessoal de Rondão. De Rondão, também os parentes de Rondão. Um abraço. Os Manos também, de Toledo. Um abraço a todos. Eles não vêem agora, mas daqui a uns dias eles já entram na live e assistem. Entende como é? Também. Pessoal de Toledo, Rondão, Pareixão de Rondão, Paraguai e todos. Um abraço. E que passas a quarentena também. Mas eu nunca vi um gaúcho de shorts. Ele é gaúcho só de pintura pra cima.